E aí, galera! Sejam bem-vindos ao canal... Vai também vlogar! VLOG DO VLOGAR! 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 E também faz REACT! Hoje a gente vai fazer um REACT não! Desafio! Aqui tem REACT, VLOG, DESAFIO! O que mais que tem aqui? Gincana? O que mais tem aqui? Peido! Uhul! Também temos saias! O tamanho do peido! O tamanho do peido! Vamos assistir o vídeo! Hoje o desafio é o seguinte... Pai vs filha vs vocês! Então já prepara pra anotar quantos pontos você vai fazer Que é achar os emotes diferentes Aquela desafio que vocês adoram! Bora pro vídeo! Antes de começar o primeiro vídeo, você tem que deixar o like Com um mindinho no celular Tem que pegar o mindinho e deixar o like Quero ver se vocês conseguem antes de acabar o primeiro desafio Pega o dedinho, valendo! Tenta deixar o like rápido! Vai! Desafio 1! Isso é... A Pop Playtime! Eu não faço ideia, por quê? Porque é uma boneca e um cara falando E um cara falando o que ela fala Uma boneca que fala? Seria isso? É, a Pop Playtime! Vamos ver, vamos ver! Você conseguiu deixar o like! O tempo acabou! Deixa o like e se inscreve no canal! Vamos ver quem que é, quem que é! Ah! Nada a ver uma boneca que fala! Ela fala! Ela fala! Ela fica falando! Um ponto pra Ashley e zero pro pai! Bora pro desafio 2! É a Momo Logo Legs! Aranha! Momo! E mola! Por que mola? Porque ela... Ela... Eu acho que eu acho! Não tem nada a ver a mola hein cara! Mas tudo bem! Ponto para o pai! Um ponto pro pai! Você tá feliz que eu ganhei um ponto? Não! O que você fez? Foi automático! Agora você clica no botão de inscrever-se! No sininho aí! Tá as notificações! Pra gente chegar logo 1 milhão e 300 mil inscritos! A gente quer a placa de 10 milhões galera! A gente não tem, tá? Então se inscreve! Vamos lá! O próximo desafio! O que que é isso? Eu esqueci o nome dele! O Pioneer! O Pioneer! O Pioneer! O que vocês acham que é galera? Quem não esquece ia tentar acertar em casa antes da gente hein! Eu não esqueci o nome dele! Eu não sei! O que que bicho é esse? Será que é o Barner? Dinossauro Rex? Não! Brom! Quem é Brom? Vocês sabem quem é Brom? Comenta aqui que a gente vai tá dando coraçãozinho! De que desenho? De que desenho é isso? Ele fica lá no meio da fábrica! Tem que fazer um post! É do Pop Playtime? É Obaville! E o próximo? Quem já tá na tela? É Cat B! O que que é Cat B? Ah! Cat B! Pera aí! Então pera aí! Como que tá a pontuação aqui? Eu quero entender! Por enquanto tá 1 a 1? 1 pra Ashley, 1 pra mim! E Ashley agora falou que isso aqui é o Cat B! É Cat B! Vamos ver! E a resposta está exata! Dois pontos pra Ashley, 1 pro pai! E vocês? Quantos pontos estão fazendo? Vamos ver hein! Vamos pro próximo! O desafio 5! É o que... Ah! É o fogão! Esse fogão tem nome! Eu só sei que ele é um fogão! Não sei! Eu não sei quem que é isso! Não! Eu acho que é o fogão! Não tenho certeza! O que se me... Huggy Wuggy! Eu acho que é! Eu falei! Falei! É o Huggy Wuggy! Caraca! Isso tá difícil! Eu tô confuso! Eu tô em dúvida! O que que é isso? Fogão! Fogão com quatro bocas! É o Huggy Wuggy! Não! Para! Para tudo! Um robô! E um bicho peludo! É o Huggy Wuggy! O que tem a ver o robô? Quem fez esse desafio? Quantos pontos? Três pontos para a Ashley! E um ponto para o pai! Não! Não gostei disso! Não gostei disso! Próximo desafio! Desafio 6! Candy... Candy Cat! Cat Candy! Eu não lembro o nome desse! Não! Pra mim é o Gato Doce! Tem que ser em inglês! Não! Eu sou brasileiro! Candy Cat! Eu falo em português! Não! E agora... Ah, galera! Isso é tudo do Pop Playtime? Sim! É muito personagem, gente! Só tem dois capítulos! Cada episódio tem uma hora! E já tem tudo isso em personagem! Quem que é? Será? E... Quem que é? Quem que é? Eu não vou acertar nada! Quatro pontos para a Ashley! Eu não sei! Desafio 7! Vamos lá! Esse eu sei! É o Player! Esse é o Player! Mão de robô! Brinquedo! Player! Ele é um robô! Então, ele tem aquelas mãos ali de... Aquelas mãos que dá soco! Deve ser o Bot! O Player! Deve ser o Player! É o Player! Robbie! Não, não! O nome! O nome! Fala rápido! Jô Soares! Jô Soares! Jô Soares! Jô Soares! Jô Soares! É você! Buggy Bot! Ninguém acertou! Ele é um robô! Desafio 8! Kissy Missy! Ah! Mas eu aponto e você fala! Se eu apontei eu falo primeiro! Nesse papel a regra está escrita! Quem aponta fala primeiro! Então eu! Kissy Missy! Quatro pontos para a Ashley E dois pontos para o pai Boa, então quem aponta primeiro Valendo, hein Vamos lá, que se miss, acertei Desafio nove PJ Foi junto, foi junto PJ, cachorro Largardo Esse papel Diz que só valia naquela rodada Apontar o dedo, falou junto, já era Ponto para a Ashley, com certeza é Vamos só confirmar se é, galera, mas Sem dúvida nenhuma, é, vamos ver, resposta Rufi e os tomores PJ Então, ponto para mim, quanto que está, mãe Cinco pontos para a Ashley E três pontos para o pai Vamos roubando o próximo, adivinhei Nesse papel Está escrito que você não pode Espionar ou falar Se ainda o outro cara Mas a culpa foi da tua mãe A culpa foi da tua mãe, também rolou demais Para falar Sai de palavra Sai de palavra Obrigada Quantos pontos, mãe? Cinco pontos para a Ashley E quatro pontos para o pai Eu estou empatando Eu estou empatando Vamos ver se eu posso Não gostei Com certeza só é, né A resposta está mais que clara Deve ir para a Ashley Eu sou muito bom, Ashley Agora, será que eu vou empatar? Se preparem, galera Não Vai ter mais um vídeo Ufa Salvou a gente Bora lá Esse é o D Eu falei D Ai, rapaz Não Será que é o D? Vou falar então o C Será que é o D mesmo? Vamos ver E... Acertei Seis para a Ashley Quatro para o pai Agora, ache o diferente rápido, galera De casa Vocês também Tem que achar Esse é mais rápido Esse é... Que cinho, 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 cinho Que cinho, 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 cinho Caraca, esse eu não consigo achar Qual que é o diferente mesmo Galera, vocês de casa conseguiram achar? Nada Eu não consegui, Ashley Qual que é a diferença? Hã? Ah Tá sem um lacinho ali, galera Tá sem um cordãozinho Ninguém acertou Três diferentes Vamos lá Aqui o olho O olho Tá, a gravata dele A gravata dele tá diferente Um ponto pra mim Um ponto pra Ashley Agora, o olho Essa estrela aqui, grandona, não tá lá Ah E eu falei o olho Dois pontos pra Ashley Um pro pai Quantos pontos tá? A Ashley está com oito pontos E cinco pontos para o pai Vou virar Agora, ache os três Deixa eu ver Aqui, esse Ah, não, Ashley Aqui, ela E aqui? Não, não, ela é muito rápido Isso aí não dá Três pontos pra Ashley A Ashley vê quantos pontos? Onze pontos para Ashley E cinco pontos para o pai Vai, galera Você tem que ser rápido A Ashley tá fazendo muito ponto Você tem que ganhar dela Porque eu já era Eu acho que esse aí Eu sei Ah, errei A perna tá diferente Pai, eu vi que era o D Eu te dei tempo pra pensar Eu deixei você escolher A Ashley já assistiu esse vídeo Eu tô achando, galera E ela tem memória boa Eu acho que ela já assistiu esse vídeo Mais um ponto pra Ashley Não Próximo É C Ela tem chapéu Ela tem chapéu Com certeza ela tem seu C Quantos pontos a Ashley tá, mãe? A Ashley está com doze pontos E eu? Cinco pontos Agora vai acertar eu Agora vai acertar eu Tô com seis Se preparem É o último Quem quer acertar agora? Tem que ver qual que tá diferente Oh my gosh A Ashley tá assim, galera Tá olhando assim, ó Tá olhando assim, ó Tá olhando assim, ó Tá olhando assim, ó Vai ver, vai ver Vai ver Vai ver Espera aí, Ashley Vai pra trás Achei! Tá sem o braço NOOOOOO Oh my God Essa coisa é triste A Ashley ganhou quantos pontos a produção 14 pontos para a Ashley Uhul E seis pontos para o pai Que tristeza Música da vitória, Ashley Sede palmas Música do Ayrton Senna Pra fechar o brabo E é isso, galera Gostou? Se inscreve no canal E explode o like Contamos com vocês Pra bater a nossa meta de 10 milhões Tá muito longe Mas quem sabe um dia A gente tenha a placa de diamante Que é a única que a gente não tem E seria muito legal ter, né? Isso mesmo Então contamos com vocês Manda o canal pra todos os amigos E ativa o sininho Beijo Até o próximo vídeo E valeu Tchau 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 Tchau